Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Notícia urgente, triste comunicado na música. Hoje o cantor mexicano, Adrian Olivares, que ficou conhecido por integrar o grupo Menudo, morreu aos 48 anos de idade. A informação foi dada por colegas da banda, mas a causa da morte dele ainda não foi informada para a imprensa. Nós lamentamos o falecimento do cantor Adrian Olivares. E você, lembra do grupo Menudo? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.